Oi meninas e meninos, no vídeo de hoje vamos fazer um maquia e fala então eu vou me maquiar, vou fazer as minhas sobrancelhas e vou mostrar pra vocês como eu corrijo elas em casa e vou contar pra vocês algumas novidades que aconteceram no decorrer dessa semana então se você quiser saber de tudo, vem comigo! Então, vou estar utilizando a sombra para sobrancelhas da Anaconda da cor marrom um pincelzinho chanfrado, um pincelzinho para pentear os pelinhos dos cílios e uma palheta de corretivos que eu comprei no AliExpress Então, gente, vou dar uma umedecida no pincel bem básica só uma umedecida, não precisa deixar o pincel muito molhar Então, uma grande novidade que muitos de vocês já sabem as pessoas que me seguem no Instagram já sabem e se você ainda não me segue no Instagram por que você não tá me seguindo no Instagram, né? Não tô acreditando nisso, né? Então, gente, meu Instagram é arroba jessica com três S underline braga Vou deixar aqui na descrição do vídeo e ele vai estar passando aqui também pra vocês não esquecerem de me seguir, hein, gente? Por favor, né? Então, eu ganhei um tripé do meu namorado Agora, vamos estar gravando com o tripé profissional, gente porque é muito chato o meu outro tripé, ele era de cano PVC então, às vezes, ele me deixava na mão porque ele ficava desnivelado aí, quando eu ia gravar vídeos aí ele ficava desnivelado aí ficava muito chato, sabe? Agora não, agora ficou profissional o negócio eu gostei muito Ele é de alumínio e encolhe... ele fica pequenininho, dá pra carregar ele pra vários lugares e eu gostei porque eu tenho que gravar vídeo na escola, né? com participações especiais com algumas pessoas lá na escola vai ficar bem mais fácil, né? E bem melhor, né? Como é que eu vou ficar carregando tripé de cano PVC por aí, né? Nem tem como, né? Outra novidade é que... Gente, eu vou votar, gente Primeira vez na minha vida que eu vou votar Eu tenho 19 anos, né? Sei que muitos de vocês não vão acreditar mas eu tenho 19 anos Então, eu nunca votei Nesse ano eu tô muito empolgada, né? Porque é uma coisa assim muito importante na vida de todo mundo, né? Todo ser humano Que é votar Fazer a sua escolha Outra novidade é que vamos ter um sorteio um super sorteio aqui no canal Então Muitos de vocês já sabem que já me acompanham nas redes sociais e eu compartilhei na página, no meu Instagram no meu Facebook Então, gente se você não tá me seguindo nas redes sociais Me siga Todas estão aqui na descrição do vídeo Me siga pra você não ficar por fora de nada, gente Pra vocês verem todas as novidades Porque sempre eu tô postando no Instagram na página Então, segue lá, gente Eu vou fazer um sorteio aqui no canal com uma cesta de produtos para cabelos Todos os tipos de produtos Creme, condicionador, shampoo Máscara de hidratação Ampola Tudo do bom Tudo do bom Tudo do bom que eu sempre uso Recomendo pra vocês Gosto muito Então, pra esse sorteio acontecer O canal vai precisar ter 20 mil inscritos Porque 20 mil inscritos, gente O nosso canal tá crescendo muito rápido Então não vai demorar tanto, né? Mas Esse sorteio é uma forma de agradecimento A todos vocês Que sempre acompanham os vídeos Dão um gostei Antes de assistir o vídeo Sempre comentam E eu fico muito feliz Porque essa semana, né? Conquistamos 6 mil inscritos E é muito gratificante Ver que o canal tá crescendo E que tem pessoas que estão gostando do meu trabalho Então eu falei Poxa, gente Tem que fazer alguma coisa Que preste pessoas também Pra agradar a eles E eu sei que vocês gostam muito de produtos Então eu montei uma cestinha Com os produtos que eu tenho na minha casa Mas é uma ilustração Do que eu vou dar pra vocês Entendeu? Então se vocês querem esse sorteio Participar desse sorteio Só basta se inscrever aqui no canal Chama seus amigos também Pra se inscreverem aqui no canal Pra conhecerem o canal Porque isso é uma forma de agradecimento A todos vocês E esse sorteio Não é nada assim pra mim Querer ganhar alguma coisa É pra mim agradecer a vocês Então a única regra do sorteio Pra ele poder começar É ter 20 mil inscritos Então vai divulgando Pra seus amigos Pra se inscreverem E conhecer o canal Porque vai chegar muito rápido Porque o canal tá crescendo muito rápido Então A outra novidade que eu tenho Pra contar pra vocês É que vocês sabem Que eu fiz relaxamento, né? Então Eu fiz o relaxamento Eu fiz um tipo de relaxamento leve E esse relaxamento Ele é pra soltar os cachos Ai meu Deus Ele é pra soltar os cachos Então Eu resolvi fazer ele Porque meu cabelo tava muito embolado Como eu tinha dito pra vocês No vídeo anterior E vocês me perguntaram muito Muito, 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 muito Qual era esse tipo de relaxamento Que eu tinha feito no meu cabelo Aí eu falei pra vocês Gente Eu vou ver com a moça Que fez o meu cabelo Eu vou falar pra vocês Então Eu perguntei pra ela E ela me explicou Uma coisa muito legal Ela falou Que no salão dela O espaço Beleza e Usadia Eles agora tão trabalhando Com dois tipos de relaxamento Então Vou usar Essa daqui Então O relaxamento que eles tão trabalhando É um pra alisar bastante o cabelo Pra deixar o cabelo Bem baixinho, né? Porque tem pessoas que gostam De raiz baixa E ela falou que agora tá com uma outra novidade Que é o relaxamento para cabelo black Para aquelas pessoas que gostam de volume Porque tem pessoas que não gostam de volume, né? Eu já gosto de volume Então Por isso que o relaxamento não danificou o meu cabelo Porque o relaxamento é um relaxamento leve, gente E muitas de vocês ficaram surpresas, né? As pessoas falaram assim Que relaxamento leve é esse? Aí por isso que vocês me perguntaram muito, muito, muito Sabe? Aí eu perguntei pra ela Aí ela me explicou Que esse relaxamento Ele só solta os cachos Ele não danifica o cabelo Então eu senti que ele não danifica o meu cabelo de verdade Então o relaxamento cumpriu, né? Com que a proposta que ele foi feita, né? Porque tem uns que você pensa Que não vai danificar o seu cabelo Aí teu cabelo vai lá e fica todo liso Estica as partes do teu cabelo cacheado E demorou muito tempo, né? Pra formar Porque nós, como passamos pelo BC Muitos de nós passamos pelo BC, né? Sabemos que Como é ficar esperando o cabelo crescer Então a gente não quer passar uma coisa Pra danificar O cabelo que demorou tanto, né? Pra gente poder ter Então Essa é uma coisa muito importante Você ver o que você tá passando no teu cabelo Porque você não vai passar qualquer coisa, né? O profissional já sabe O que ele tem que passar no seu cabelo Como ela passou Aí o meu cabelo ficou muito bonito Eu até já mostrei no outro vídeo Como é que ele ficou, né gente? Se vocês quiserem ver Acompanhe nas redes sociais Porque eu sempre tô postando por lá E essa era uma coisa Que eu queria muito falar pra vocês E explicar pra vocês Porque eu escrevendo não tem, né? Como vocês saberem Não tem como eu explicar isso Escrevendo Mas passo falando Então eu espero que todos vocês Tenham sido esclarecidos Em relação ao relaxamento Porque muitos de vocês Ficaram com dúvida E me perguntaram Que tipo de relaxamento é esse? E esse relaxamento Foi muito bom pro meu cabelo Porque ele não danificou E eu sempre falei aqui pra vocês, né? Que relaxamento não é bom pro cabelo Mas esse não danificou nem um pouco O meu cabelo Então se você tem um cabelo Afro E você não quer danificar seu cabelo Eu te recomendo a fazer esse Porque o meu cabelo não ficou danificado E se vocês quiserem conhecer o salão Fica no Rio de Janeiro Na estrada da Caixa Morra Em frente ao ponto final Do ônibus 835 Então se vocês moram perto Recomendo vocês aí Irem lá e conhecerem o salão Porque é muito bom O pessoal lá é um pessoal muito bacana Vão atender vocês Com... Vão atender vocês muito bem E lá é muito legal, gente Então eu recomendo vocês a irem lá E conhecerem o trabalho do salão Até porque no salão Não é só relaxamento Eles também trabalham com hidratação Com unha Com maquiagem Com muitas coisas Com sobrancelha Então é muito bom vocês irem lá E conhecerem o trabalho deles Porque aquela equipe lá é demais, gente Tem produtos que são muito bons Tudo muito bom, gente Recomendo vocês irem lá E conhecerem o trabalho deles E esse foi o resultado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar em gostei E se inscrever aqui no canal Que ainda não é inscrito Para receber todos os vídeos novos Diretamente no seu celular Então, vamos ter muitas novidades aí Essa semana Semana que vem aqui no canal Que vou trazer participações especiais Eu convidei muitas pessoas Eu convidei umas 22 pessoas Para estar gravando vídeo aqui para o canal Vídeos sobre cabelo Sobre maquiagem Muitas dicas Autoestima Tags Muita coisa legal Então, não perca os vídeos novos Ative as notificações É só se você se inscrever no canal E quando você se inscrever Tem um sininho É só você clicar naquele sininho E quando o sininho estiver cinza Preenchido Significa que você ativou as notificações Agora, se o sininho estiver branco Significa que não ativou as notificações Então, você não vai receber os vídeos no seu celular Então, é importante você ativar o sininho Porque sempre quando eu postar vídeo novo O YouTube vai te mandar uma mensagem Dizendo que tem vídeo novo no canal para você assistir Então, ative as notificações Que é muito importante Me acompanhe nas redes sociais Para também ficar por dentro de tudo Porque tudo que eu faço, eu posto lá, gente Então, me acompanhe no Instagram Siga a página Porque vocês vão estar por dentro de tudo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Beijos e até o próximo